Boa noite a todas, todos e todos. Estamos começando mais uma live do Matematic Reef. Essa live foi pensada agora para o mês de março, por ser um mês que a gente discute questões relativas às mulheres por causa do dia 8 de março. E por isso trouxemos esse título que fala Maternidade, Maternagem e Carreira. Todas aqui que vamos falar hoje, né? Eu, a Geisa, que somos as mediadoras, e depois as professoras Gisela, a professora Ana Paula e a professora Clélia, que vão aparecer já já, somos mães. A professora Clélia, inclusive, já é avó, e temos muitas histórias para contar, né? As convidadas, principalmente, têm muitas histórias para contar a respeito disso. Então, elas vão trazer um pouco dessa experiência delas relacionando maternidade e carreira, os impasses que muitas vezes são impostos a nós, mulheres, quando a gente decide ser mãe e ter uma carreira, por conta de vivermos numa sociedade patriarcal, um sistema misógino, produtivista, né? Só de lembrar que, até pouco tempo atrás, a gente tinha um presidente que falava que não contratava mulheres porque elas engravidavam. E é assim ainda em muitos lugares, em muitas empresas, até hoje. Então, ainda bem que nos livramos disso. Hoje, nós temos até um projeto de lei para que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens quando elas exercem o mesmo tipo de função, né? Então, a gente vai falar um pouco dessas questões aqui também, mas passando por aquilo que a gente viveu. Um aspecto também que é comum a nós todas que estamos nessa mesa hoje é que nós somos mulheres das ditas ciências exatas, né? Isso também tem um peso importante nas nossas histórias. Todos somos mães, educadoras, matemáticas. Eu também me incluo nisso, né? Apesar de eu também ser física. E ser mulher e mãe nessas áreas é ainda mais desafiador por estarmos num ambiente de predominância masculina. Então, vamos falar também um pouco sobre isso. Agora eu vou me descrever, tá? Ah, e antes de me descrever, já quero agradecer ao Dirac por ter nos fornecido, né? Assim, ter disponibilizado as intérpretes Lorraine e Mariana que vão estar aqui conosco essa noite nos ajudando na interpretação em Libras. Então, vou começar a minha descrição e falar um pouquinho da minha história. Depois eu passo para a Geisa também se apresentar e se descrever. E aí a gente vai chamando as professoras para se descreverem também. Então, meu nome é Bruna, sou uma mulher cis, tenho 41 anos, tenho cabelo preto, curto, com a parte de trás aqui um pouquinho, não sei se dá para ver, um pouquinho rosa. Estou vestindo uma blusa de alcinha, rosa, bem clarinho. Tenho tatuagens no ombro. Atrás de mim e do meu lado esquerdo tem duas estantes cheias de livros. E atrás de mim também tem tipo uma bandeira rosa com um desenho de uma nave espacial abduzindo uns gatinhos ali. Sou aluna de doutorado em ensino de física no PEMAT, no programa de pós-graduação em ensino e história de matemática e física da UFRJ. E eu estou estudando a construção das identidades de mulheres na física. Sou mãe de um adolescente de 15 anos, chamado Emanuel. É um amor de menino, ele tem altas habilidades e por isso ele tem algumas demandas relacionadas a essa especificidade dele. E, aliás, o Emanuel é um dos motivos por eu estar aqui hoje estudando isso no ensino de física, né? Que lá em 2007, quando eu engravidei, na época ainda não existia licença maternidade para bolsistas. Eu já estava no doutorado naquela época e o meu orientador cancelou a minha bolsa quando descobriu que eu estava grávida. Isso trouxe consequências para mim psicológicas que eu tive que abandonar essa área por muitos anos. E aí eu fui me dedicar à licenciatura, que eu ainda não tinha na época. Então, eu fui fazer licenciatura em física, fiz licenciatura em matemática, comecei a estudar e trabalhar com adolescentes, com crianças. Nisso, eu descobri que meu filho tinha altas habilidades, então eu comecei a pesquisar sobre isso também. Até que em 2020, eu consegui retornar, porque eu entendia que, assim como eu tinha passado aquilo lá em 2007, muitas mulheres, principalmente no meio acadêmico, sofrem também ao decidirem ser mãe, e além disso tem outras questões que as mulheres sofrem por não serem incentivadas nas carreiras de exatas, nas altas habilidades também, as mulheres não são identificadas, tão identificadas quanto os meninos, enfim. Então, tudo isso me trouxe novamente para tentar um doutorado, estudando gênero, então é por isso que eu estou aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje em dia, eu sou bolsista do PIMAT, então eu estou me dedicando praticamente, exclusivamente ao doutorado, falo que é praticamente porque tem o papel de mãe, que divide, o meu tempo é dividido entre essas duas coisas, que já é bastante para mim, então é isso. Claro que também eu quero colocar aqui, que no meu caso, eu tive sorte de ter um companheiro que divide comigo também essa questão da maternidade e a maternagem que a gente vai falar aqui, de uma maneira bem igualitária. Bom, agora eu vou passar para a Geisa, se autodescrever, e aí a gente vai chamando as nossas convidadas. Então, eu sou a Geisa, eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher branca, cis, com cabelo muito comprido, não dá para vocês verem, mas meu cabelo é muito grande. Eu estou com uma camiseta vermelha, mas também só dá para ver um pedacinho. E, assim, atrás de mim tem uma parede, duas cortinas, um pedaço de armário. Eu estou sentada no chão, então, por isso que está vendo a janela de cima. E também falar um pouquinho sobre a minha história, eu sou professora de matemática há 20 anos, e terminei minha graduação justamente há 20 anos, comecei a dar aula, e só em 2013, 10 anos praticamente depois de formada, que eu fiz o meu mestrado, e no meio do mestrado eu engravidei. E, assim, mas já era uma coisa planejada, né? E eu fiz o segundo ano todo do mestrado grávida, e aí no finalzinho eu tive minha filha, e eu comecei a escrever a dissertação quando a minha filha tinha um mês, né? E aí eu passei a minha licença maternidade toda escrevendo a dissertação, e quando ela estava com sete meses, eu voltei a trabalhar, né? Porque eram os seis meses da licença maternidade, e um mês de férias. E aí, assim, eu me vi louca, né? Com o filho, com o trabalho, e com o mestrado, no caso, e eu pensei, alguma coisa tem que sair, alguma coisa precisa acabar, e como eu não podia nem largar o emprego, e nem abrir mão da minha filha, eu tive que terminar o mestrado. Então, eu defendi quando ela tinha nove meses, e, assim, passei por um período, assim, de uns três anos que eu não conseguia fazer nada além de trabalhar e cuidar dela, né? E os afazeres de casa, tudo já me demandava muito tempo. Então, assim, eu comecei a perceber, né? Que isso não era uma coisa só minha, era de outras mulheres, outras amigas também. E aí, depois, em 2019, eu comecei a estudar um pouco mais, a começar a reentrar no mundo acadêmico, e aí que eu conheci o PEMAT, né? Que é o programa onde hoje eu sou doutoranda, e comecei a me interessar sobre esse tema, assim, por que as mulheres, às vezes, se veem, né? Nesse, nessa... Calma, eu esqueci a palavra. De não conseguir progredir, ou de ter que dar um tempo na carreira, ou ter que adiar a maternidade para poder fazer um mestrado, doutorado, ou, às vezes, por falta de uma rede de apoio, como a Bruna falou, eu também tenho um marido que, né? Assume a responsabilidade, está agora lá com ela em outro quarto, que eu estou aqui na live. Então, tem essa parceria, né? Mas mulheres que, às vezes, não têm essa rede de apoio, não têm essa família, às vezes, se veem obrigados a desistir da carreira, né? Porque, como eu falei, quando a minha filha nasceu, eu tinha um mestrado, a carreira, e minha filha. E uma das três coisas tinha que sair, porque, naquele momento, eu não estava dando conta das três coisas. Então, né? Quem não tem essa rede de apoio, às vezes, acaba largando a carreira, porque... e não consegue mais voltar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu queria também agradecer, né? As intérpretes, e chamar as três convidadas, né? Para a gente começar a nossa live. As nossas convidadas são a professora Clélia, a professora Ana Paula, e a professora Gisela. Vou passar a palavra para cada uma delas, se descrever. Primeiro, vamos seguindo na ordem, que depois elas vão falar também nessa ordem. Então, primeiro, a professora Clélia se apresenta, se autodescreve, depois a professora Ana Paula e a Gisela. Boa noite a todas e todas e todes. Agradeço muito o convite para estar aqui, falando de um tema que me é muito caro. Eu sou branca, me identifico como mulher, já sou uma velhinha de 70 anos, com cabelinho branco, grisalho, uso óculos, estou com uma blusa azul turquesa, um colarzinho preto, adoro usar anel grande, tenho um anel grande preto, na mão, e estou nesse momento no pátio de hóspedes da casa de um dos meus filhos, em Maracajú, Mato Grosso do Sul, embora a minha residência, pelo menos oficialmente, seja em Maringá, no Paraná. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Ana Paula Gonçalves, sou professora de matemática da educação básica, eu sou uma mulher preta, não retinta, de cabelo médio, na altura, um pouco acima dos ombros, eu estou vestindo um vestido que tem uma estampa de pele de bicho, com um colar de sementes, estou usando um anel grande, parecido com o da Clélia, só que o meu é marrom, atrás de mim tem um fundo branco, que é formado por uma parede pintada de branco e uma cortina de voar. Eu estou muito feliz de estar participando dessa live, dessa mesa, com mulheres tão potentes, tão importantes, que eu já admiro de longe há algum tempo, para mim é uma honra estar aqui, e queria agradecer o convite, do Matemática Queer, que sempre me dá essa oportunidade de estar trocando com essas mulheres maravilhosas. Boa noite, boa noite a todas, todos, todes. Eu sou Gisela, sou uma mulher branca, cabelos escuros, compridos, tentando ficar compridos, mais compridos. Estou com uma blusa de alcinha, arrumada só da cintura para cima, da cintura para baixo, eu não vou me descrever, porque não é pertinente, não estou de anéis, minhas mãos, hoje são soltas, felizmente, é só uma brincadeira, me identifico como mulher, também, branca, acho que já falei isso, sou professora atualmente do ensino superior, mas metade da minha carreira foi na educação básica, como logo mais a gente vai ter oportunidade de conversar melhor. Obrigada. Gisela, apresenta a professora Clélia, que vai começar a fala. gente, eu vou colar aqui, porque o currículo dela é gigantesco, super extenso, para vocês verem como é uma pessoa, né, super importante, então, Cléria Maria Ignatius Nogueira, né, ela tem graduação pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Tupã, em 1973, mestrado em matemática pela Universidade de São Paulo, em 1979, e doutorado pela Universidade do Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em 2002. Ela hoje é professora aposentada, Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá, e membro do corpo docente do programa de pós-graduação em Ciências e Educação Matemática, da Universidade do Oeste de Paraná. Ela é docente permanente do programa de pós-graduação em Educação Matemática, da Universidade Estadual do Paraná, e atua na área de Educação, com pesquisas na área de Educação Matemática, Educação de Surdos, Epistemologia Genética. Ela é autora de livros de Educação de Matemática e de Libras, para os cursos de Pedagogia e Educação Especial. É autora de livros de Ensino de Matemática. Na parte de Epistemologia Genética e sobre Ensino de Matemática para Surdos. Membro do Conselho Editorial da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e do Conselho Editorial da Editora CRV, de Curitiba. Dos conselhos da Revista Paranense de Educação Matemática, Revista Eletrônica de Epistemologia, até o final da live eu vou conseguir falar essa palavra sem errar, sem gaguejar. e Psicologia Genética da Universidade Estadual Palista e participo de vários grupos de pesquisa nessas áreas. Deixa eu ver aqui. E aqui tem o nome de todos os grupos de pesquisa, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino Didática, Ciências, Matemática e Logia da Universidade Federal da Bahia. Deixa que depois eu falo. E ela participou do GT1 e agora atual membro e coordenador do GT13, que é o Grupo de Diferença, Inclusão e Educação Matemática da ESBEN, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. É isso. Dou a palavra para a professora Clélia, agradecendo por estar aqui presente, dizendo que é uma honra estar mediando essa live com uma pessoa com um currículo tão vasto e tão importante. Obrigada. É proporcional ao tempo de vida e de atuação. Gente, para vocês terem uma ideia, eu sou professora há mais de 50 anos, há 52 anos para ser exata. Comecei com 18 anos como professora do ensino fundamental e fui e me aposentei na Universidade Estadual de Maringá em 2006, mas até hoje não percebi isso, porque eu não parei. Continuei atuando na pós-graduação e num monte de grupos de pesquisa. Eu gostaria, então, de colocar, assim, os meus, eu trouxe uns slides, umas fotos, né, para ajudar. E eu já começo, trago aqui na primeira foto, primeiro slide, o card dessa live, que me honra estar aqui ao lado dessas mulheres incríveis, não as conhecia, mas vi um pouco da história delas hoje, conheço muito a Gi, a gente está sempre por aí nas andanças da vida. e eu já começo dizendo que o fato de ser mulher já direcionou a minha carreira, a minha vida por coisas muito, muito difíceis. Eu sou filha de libanês, meu pai sempre foi uma pessoa muito, muito rígida com as mulheres, né? E na minha época, eu tenho 70 anos, como disse para vocês, que o destino das meninas era fazer o magistério, né, e ser professora na educação infantil, nos anos iniciais, e tudo bem, estava maravilhoso. E também, se estudava, as meninas deviam estudar em colégios de freira. Diferentemente de hoje em dia, que temos escolas privadas de alto nível, né, talvez até melhores, muito melhores do que as escolas públicas, na minha época, a escola pública era o máximo. E eu queria estudar, fazer o que, o ginásio, na minha época, que seria hoje o ensino fundamental, na escola pública. E o meu pai me desafiou. Na minha época, a gente fazia uma coisa que chama exame de admissão. Nós não tínhamos vagas na educação fundamental para todos os estudantes. Então, se fazia, aos 10, 11 anos de idade, a gente fazia até um cursinho preparatório, e se prestava um vestibular para entrar no que seria o ginásio. Meu pai me desafiou que eu só poderia entrar, estudar na escola pública, se eu passasse em primeiro lugar na admissão. E a briga toda no meu pai era porque não podia estudar numa sala mista. Vamos lá, primeiro grande desafio, com 11 anos de idade, ralei de estudar, passei em primeiro lugar. Ele cumpriu. Muito bem. Quando fiz, então, fiz todo... Eram quatro anos do ensino, do ginásio, que hoje corresponde à segunda fase do ensino fundamental. Quando eu fui para entrar no ensino médio, eu queria fazer o que na época se chamava curso científico. Mas mulher, tinha que fazer magistério. Então, eu só consegui fazer o científico porque me comprometi a fazer os dois cursos. Eu fazia o científico de manhã na escola pública e o magistério à noite numa escola particular. Tinha que me formar professora do magistério. E é tão interessante que esse título de professora normalista, que se chamava na época, posteriormente foi muito importante na minha vida que eu conto para vocês mais tarde. Além disso, eu queria muito, o sonho da minha vida era ser veterinária. Eu queria ser veterinária, mas, novamente, meu pai disse que filha dele não estudava fora de casa, não morava fora de casa. E aí, a única faculdade que tinha na minha cidade, Tupã, era a faculdade de filosofia, ciências e letras. eu tive um professor de matemática, um professor muito, muito importante na minha vida, o Sr. Thiago. Era um professor incrível, eu admirava demais o Sr. Thiago. E quando ele soube que o meu pai não ia me deixar estudar fora, ele falou assim para mim, olha, vamos fazer assim, você vai começar a assistir as aulas do curso de matemática na faculdade, isso antes de eu terminar o científico. E você vai gostar. A minha faculdade, gente, era uma faculdade assim, você tinha aula à noite de segunda a quinta. Aí, na sexta noite e no sábado o dia inteiro, se repetiam as aulas de segunda a quinta, porque era uma faculdade de final de semana. Era a faculdade que tinha na minha cidade, era o que eu podia estudar. Então, enquanto eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, todos os sábados, o Sr. Thiago me levava para assistir as aulas dele de geometria analítica na faculdade. Muito bem, acabei me matriculando, fazendo a faculdade e tal, e tal. E aí, de novo, tudo por acaso, eu fui uma viagem de férias com o meu irmão e a esposa, que era recém-casado, fomos para a praia e na volta nós passamos na cidade de São Carlos, que morava a sogra dele. E lá ele me levou para conhecer, falou, olha, você nunca teve oportunidade de conhecer uma faculdade grande, etc., etc., e me levou lá na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e tem o Instituto de Ciências Matemáticas lá, e ele falou, vamos entrar, vamos conhecer isso aí. E tinha um quecazinho assim que quem quisesse se inscrever, no dia seguinte haveria uma prova para ser monitor de geometria analítica. e quem passasse nessa prova ia dar aulas mesmo, aulas, assumir as aulas de geometria analítica na Escola de Engenharia de São Carlos e também dividiria uma bolsa da FAPESP, que eles pagavam esses monitores, e a gente estaria matriculada no mestrado. Presta atenção, eu saí lá da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letupan, aquela faculdade daquele jeito que eu contei para vocês, caio de paraquedas nessa, nessa seleção. Tinha lá gente formada em Araraquara e São Carlos, em Rio Claro, que eram escolas interessantes, só que eu tinha o seu Tiago e eu tinha assistido a aula de geometria analítica durante muito tempo, o ano todo e depois. Consequência, passei na bendita da coisa, me tornei monitora, com 22 anos, estava a aula de geometria analítica na Universidade de São Carlos, escuro de engenharia, só tinha homem no curso, o primeiro dia que eu entrei para dar aula, era um anfiteatro, eu chego lá embaixo com o joelho batendo no outro e começaram a subiar, ei, tem menina na turma, deixa você estar aqui comigo e tal, e eu lá sou professora de geometria analítica. Muito bem, mas pode passar o slide, por favor. São Carlos me deu uma coisa muito boa, o João. Eu fiquei pensando se eu traria as fotos para vocês da gente novo e, ó, gente, eu estou na foto, o que eu estou na foto é a blusa que eu estou hoje, olha que legal. Eu conheci o João, o João estava no último ano de engenharia e ele foi a minha salvação, ele me ensinou tudo, todas as disciplinas que eu não sabia, porque meu curso de matemática foi muito fraco e, além disso, me apresentou para os professores, para os professores e eu comecei a assistir aula de passão diferencial, de topologia com o ouvinte e aí eu consegui, não é, realmente terminar o meu mestrado. Pode passar, por favor. Todo mundo elogiou os companheiros e eu sempre digo que é muito fácil você ser uma mulher de sucesso, é fácil, não é? Quando a gente tem um marido que é bem ou tão mais feminista do que a gente, né? Então, eu nunca enfrentei o que eu passei, eu digo que eu me tornei uma mulher livre quando me casei. Fui muito presa na minha juventude pelo meu pai e quando me casei eu consegui me tornar uma mulher livre. a minha ida para Maringá também foi minha vida toda, toda, toda por acaso, né? Eu já parei de questionar e me sinto assim sempre nas mãos do destino. Logo que nós nos casamos a gente estava voltando de São Carlos, nós dois tínhamos bolsa em São Carlos, ele na engenharia, eu tinha bolsa e ele fazia estágio em São Paulo, eu fazia o mestrado terminando e na viagem ele tinha uma proposta para trabalhar em São Paulo e eu não queria trabalhar em São Paulo de jeito nenhum, não queria morar lá, eu já tinha medo de São Paulo naquela época, imagina, hoje em dia. E tinha um programa chamado Projeto Minerva que falava de cidades, falava, vinha junto com o Mobral, e ali estavam falando da cidade que nasceu de uma canção, Maringá, Maringá, da canção de Gilberto Carvalho e falou que tinha uma universidade e eu disse, olha aí um bom lugar para a gente morar, vamos morar em Maringá. Ele falou, mas a gente nem sabe onde é Maringá. E aí, quando eu chego lá no Instituto de São Carlos, tinha um professor, conheci o professor conversando que ele estava pregando na parede, gente, juram por Deus, pregando na parede, um edital de concurso para professor de matemática em Maringá. e não exigia mestrado, não exigia nada, exigia especialização e que a gente passasse no concurso. Lá fui eu para Maringá. Fiz o meu concurso. Tinha tanto barro, a cidade não era asfaltada direito. Quando eu desci na universidade, eu estava de tamanco, o meu sapato afundou, o tamanco afundou, e eu saí com o pé descalço, pisando no barro. E estava o chefe do departamento naquela época, e ele disse assim para mim, professora, quando o barro de Maringá gruda no sapato, a pessoa nunca mais vai embora. Pois é, foi o que aconteceu comigo. Fui lá, aí a nossa família começou a crescer, tive o primeiro filho, o Raul, que é esse que estou na casa dele hoje, e depois tive o segundo filho, o Vitor. Tudo transcorria conforme o planejado. A gente queria dois filhos, um perto do outro, os dois do mesmo sexo, e tudo maravilhoso. Nessa época, começava com muita força a questão da educação matemática no Brasil. E a UEM se cedeu no espaço, na época, para o professor, olha só, o Biratanda Ambrosa, ele queria abrir o primeiro mestrado em ensino da matemática e educação matemática e fizeram um evento lá em Maringá e foi o professor Dante e foi o professor Luiz Marcin Mendes e o Biratanda Ambrosa e fizemos uma começão, começamos a criar esse mestrado, que acabou não acontecendo. Mas aconteceu ali, uma parceria, eu conheci, fiquei bem próximo do professor Biratanda, e ele falou para mim, olha, menina, para a gente poder criar esses mestrados, essas coisas, nós vamos precisar de pessoas capacitadas para trabalhar. E me estabeleceu todos os contatos, tudo pronto, para que eu fosse fazer o doutorado em educação matemática na Inglaterra, que aqui no Brasil não tinha nada. Ah, cogo arrumar tudo, tudo muito bom, tudo bem, e aí, mas o que acontece? Não deu certo. Não deu certo por quê? Passa o slide, por favor. quando a gente decidiu que eu iria para a Inglaterra, nós tínhamos esses dois queridos maravilhosos pequenininhos, tá? O Raul estava com dois aninhos para três e o Vitor era recém-nascido. E vamos, e vai dar tudo certo, e o João muito parceiro, e nós vamos dar conta, etc, etc. Não deu certo porque de uma hora para a outra a gente, nós nos tornamos, passa por favor o outro slide. Nós nos tornamos isso aí, isso aí mesmo que vocês estão vendo. Eu, com tudo pronto para ir para a Inglaterra, engravidei de trigêmeos. Então, eu tinha o Raul, vocês estão vendo aqui no canto, de camisa cinza, o Vitor aqui no outro canto, de camisa marronzinha, e no meio o Lucas. O Lucas é trigêmeo, da Beatriz, essa que está de blusa listada aqui no canto, e da Marília nesse outro canto. Então, como é que eu ia pensar agora em partir para o doutorado na Inglaterra com um filho que estava completando quatro, o outro que não tinha dois anos ainda, e três bebês. Eu não sei se vocês se lembram, que na leitura que a Geisa fez do meu currículo, ela fala que eu fiz o mestrado em 80, 79, 80, 82, vou fazer o doutorado concluindo em 2002. Pois bem, esse período, esse intervalo todo foi um intervalo de maternagem, de mãe. Mas não só porque eram muitos. Passa, por favor, o slide. Não porque eram muitos, porque está aqui o Lucas, o Vitor no meio, o Raul, meus três meninos, e as minhas duas meninas, a Marília e a Beatriz. Marília e Beatriz são surdas. E aí, então, além de eu ter três filhos de uma vez só, dois desses filhos, as meninas, eram surdas, são surdas. E eu morava em Maringá, eu não tinha família lá, nem do meu lado, nem do lado da minha sogra, éramos João e eu, eu e o João, trabalhando direto, e tinha que trabalhar. Naquela época, não tinha seis meses de licença, viu, Geisa? Não tinha, eram três. Eu tinha tirado o primeiro mês de licença já, porque eu estava muito grande, não conseguia me locomover mais. Então, quando as crianças tinham dois meses, eu tive que voltar a trabalhar. e demorei para, não demorei muito, quando a Marília tinha nove meses, eu descobri que ela era surta, oito meses. A Beatriz, eu não descobri no momento, eu fui descobrir quando ela tinha um ano e meio, porque o Lucas começou a falar e a Beatriz, não. Então, eu também levei a Beatriz para fazer exame e aí também identificamos a surdência. foi muito difícil fazer esses exames, a gente só desconfiou que a Marília, porque não tinha teste da orelhinha, era surda, porque ela tinha um outro comprometimento, ela tinha uma hipotonia muscular que exigia muita coisa. Para a Marília poder engatinhar, a minha mãe fez uma coisa que nem uma roupa de cachorro, dessa ao contrário, que põe assim que fica os braços, e eu ficava de quatro, pendurava ela nessa roupa, e eu engatinhava e ia mudando a perninha, o bracinho dela o tempo todo ali. Ela não abria, ela tinha nove meses, ela não abria a boca, então, para a gente dar comida para ela, tinha que fazer, assim, apertar, abri a boca, dar comida com colher de café, de chá. Levei ao médico quando ela tinha um ano, um ano e pouco, e a neuropediatra da Universidade de São Paulo, fui na universidade, me disse que, provavelmente, ela nunca iria andar, que eu tinha que trabalhar com fisioterapia. Bom, resumo da obra, trabalhamos tanto com fisioterapia, era para fazer, pelo menos, três vezes por semana, a gente fazia três horas por dia. Eu fazia uma hora, o João fazia uma hora e a fisioterapeuta fazia uma hora. Quando ela fez dois anos, ela já estava andando. E assim foi toda a nossa vida. Não tínhamos fonoaudióloga em Maringá. A gente levava para São Paulo, pegava todo o protocolo, como é que era, e chegava em casa, eu trabalhava com elas. A educação foi no oralismo, era muito difícil. a gente tinha que fazer exercícios para ensinar a criar o tônus muscular, exercícios de ensinar a respiração. O movimento da língua passava pó de gelatina aqui no lábio para ficar lendo, e ao mesmo tempo tinha os três meninos e assim foi. Pode passar o slide, por favor. Então, como é que se conciliava as coisas? eu tinha um trabalho e no meu trabalho, além de a gente ser mulher, quando você começava a pensar em coisas relacionadas à educação, aquilo era considerado menos, porque os homens trabalhavam todos com a matemática pura e quem pensava em trabalhar com a educação matemática passava por aquela coisa assim, quem sabe matemática faz, quem não sabe ensina. Bom, mas eu tive esse diagnóstico em 1983 e aí eu comecei a estudar, comecei a estudar e eu tinha muito acesso a bibliotecas, a livros, a congressos, procurei especialistas e eu viajava, via para São Paulo, na biblioteca da USP, para Campinas e tal, e procurando livro e xerox, e naquela época não tinha nada de online, era xerox no duro, às vezes cheguei e fui para São Paulo uma vez, e eu queria comprar uma mala a mais para botar os xerox, para ir para casa, para estudar. Mas aí eu conseguia, então, fazer assim, tinha... Aí tem toda uma outra história que foi uma luta para criar escola, que eu não vou entrar nisso, uma escola que hoje existe dentro da Universidade de Maringá, um colégio bilíngue para surdos, que foi criado pela gente, mas aí eu comecei a conciliar, comecei a fazer pesquisa, comecei a fazer tudo voltado, então, tentando juntar projetos de pesquisa com coisas para poder trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar a questão da surdez. Era difícil, porque a Câmara Departamental não queria aprovar os meus projetos, porque não tinha nada a ver, e não sei o quê, e assim foi. Depois, eu já estava lá, já tinha feito mestrado, tudo, foi criado, a gente fez uma parceria, a Universidade de Maringá fez uma parceria, eu me tornei pró-reitora de extensão e, através disso, eu fiz uma parceria com o governo de Estado para fazer o curso de estudos adicionais, que era uma especialização, e fiz essa especialização na área de surdez e só pude fazer essa especialização porque esses estudos adicionais eram um curso que exigia que você tivesse o certificado de magistério lá do curso normal, veja só, e eu tinha e pude fazer o curso. E aí foi muito legal, porque nesse curso que eu conheci efetivamente, Piaget, que diz, né, que antes da linguagem existe toda uma inteligência, uma lógica de ação própria, e que isso aí me abriu a cabeça. então eu comecei a pesquisar nessa linha, encontrei uma professora da psicologia que já era doutora, que podia assumir os projetos de pesquisa, de pesquisa, tinha que ser doutora, até então eu vinha trabalhando com projetos em extensão, e comecei a fazer pesquisa já desde a década, desde 1983, a primeira pesquisa com a Edna, e fui, e fui, fui fazendo, fui fazendo, sempre dentro do oralismo e sempre numa perspectiva contrária à inclusão. Só em 1988 que eu saí para o doutorado, tinha concluído o mestrado em 80, porque aí já estava tudo muito grande, as meninas já estavam bem encaminhadas, e fui, e fiz esse doutorado na área de epistemologia genética, trabalhei com a construção do número nas crianças pequenas e, inicialmente, eu fui lá para o GT1, que era o grupo de trabalho dos anos iniciais. Quando se falava em criar um grupo de inclusão, eu era contrária, porque eu achava que não, que todo mundo tinha que saber lidar com as crianças, etc, etc, etc. Bom, concluí o meu doutorado em 2002, coincidentemente com o ano em que a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação do surdo no Brasil. Pode passar, por favor. E aí, ouvindo Solange, ouvindo Lula e Reale, ouvindo muitas pessoas que defendiam a inclusão, eu comecei a pensar. E, nessa época, eu já havia orientado o professor Fábio Borges, e nós dois éramos contra a inclusão, e nós começamos a ler, começamos a discutir, e começamos a entender essa questão de que as diferenças definem, como diz o professor Alisco Vimose, uma das características principais da condição humana. Ou seja, a diferença é o que mais nos torna comum, o que temos de mais comum. Nós temos impressões digitais diferentes, a nossa íris, o nosso DNA, o nosso timbre de voz, a nossa cor da pele, temos gostos, paladares, crenças, tudo diferente. E a gente deveria aprender com isso. E, curiosamente, de novo, acontece uma coisa na minha vida. Bom, nesse período, eu fui chefe da Educação Especial no Estado do Paraná, fui secretária de Educação em Maringá, sempre lutando para fazer essa coisa de escola para surdos. Quando eu fui chefe da Educação Especial, eu já estava convencida, eu fui a primeira a levar cursos de Libras para o Paraná, e assim foi. Mas eu já estava aprendendo a conviver com as diferenças. E, por causa de uma coisa que acontecia na minha casa, que também, depois, curiosamente, foi tema da fala da professora Deniseia na abertura do segundo NME. Pode, por favor, mudar o slide. Bom, então, aqui, gente, somos nós hoje, tá? Hoje, essa é minha família, olha o tamanho dela. Então, eu tenho aqui de camisa preta no canto, o Raul, que é esse que eu estou aqui na casa dele. A esposa dele, a Vanessa, e o meu neto aqui embaixo, o Daniel, de blusinha preta e chate vermelho. Isso foi no último Natal, por isso que está todo mundo de vermelho de preto. Pois tem o meu filho Vitor, minha nora Sueli, de vestido preto, meu neto Jorge, aqui embaixo. Meu filho Lucas, dos trigêmeos, a mulher Roberta, o meu netinho Tel, a minha netinha Laura, o João e eu, minha filha Marília, meu genro Marcelo, minha filha Beatriz, que é divorciada, o meu neto Gabriel e o meu neto Guilherme. Muito bem. Por que eu digo que isto aqui já me mostraram? Eu tenho uma enorme dificuldade para juntar todo mundo para comer. Por quê? Por exemplo, o Raul, meu filho, ele só come carne, gosta muito de carne, ele não come nenhum molho vermelho, não come nada verde, não come um creme de milho, nada. É arroz, feijão, carne, batata, frita ou mandioca. Essa é a comida dele. Essa minha norinha come de tudo, ele é muito legal. O filho deles, o Daniel, também só come a mesma coisa que o pai, agora aprendeu a comer salada de tomate com cebola. Vitor come de tudo. Suelen tem intolerância à lactose, nada que tenha leite ela pode comer. O Jorge, até que vai bem. O Lucas fez uma cirurgia de vesícula e tem algumas restrições. Não pode comer nada industrializado, tem algumas dificuldades com grãos, tipo milho, grão de pico, etc. Roberta tem intolerância à glúten, então tem dificuldades com massa. O meu pititico, o Tel, come arroz, come carninha, come patatinha, frita, etc. A Laura é a mais problemática. A Laura só come arroz, batata palha, maionese e, às vezes, tomate cereja. Sorte que, fora disso, ela come muita fruta, toma leite, então a alimentação está ali. O João adora carne de porco e não gosta de muita verdura, gosta de pouco legume. Eu não suporto carne de porco, nem muita carne, de maneira geral. essa minha filha Marília é vegana, completamente vegana. O marido dela é vegetariano, ele come ovo, toma leite. Essa minha filha, Beatriz, não come absolutamente nada de derivada de porco. Esse daqui, o Gabriel, não come verdura, nenhuma verdura, nem legume, nem nada. É arroz, feijão, carne, porco também não come, batata, ele come assada, come purê, batata ele come. E esse pequenininho aqui, para comer comida, é um sufoco, mas adora uma fruta danada. Então, pensa como fazer um almoço para que todo mundo aqui fique satisfeito, sem transformar a mesa num restaurante self-service. Eu bati a cabeça há muito tempo, sabe? Tentando fazer, por exemplo, feijoada, e aí fazia feijoada vegana, e fazia um monte de coisa. Agora eu resolvi fazer o seguinte, começo pensando na Laura, e aí eu faço, começo fazendo arroz, feijão, batata palha. Aí eu começo a fazer a salada, começo pelo tomate cereja, vou botando cebola picada, bastante alface, pepino, ponho cenoura, faço uma salada maravilhosa que eu já deixo a minha filha Marília, que já vai ter o arroz, a batata frita, feliz. A partir daí, vou lá para um bom bife, caprichado, um filé bem caprichado, e já deixo a turma da carne feliz. E pego, e faço esse bife do filho caprichado, com um belo do ovo frito por cima, um bife a cavalo. Aqueles que podem comer de tudo, se deliciam, e cada um consegue comer bem. Isso tudo, eu tenho levado para a sala de aula, e tenho proposto, uma inversão do que se faz sempre, no sentido de que a gente está indo num caminho de não falar mais em adaptação de atividades, em adaptação de nada para a criança que tem as necessidades específicas. Pelo contrário, a nossa proposta agora é sempre partir daquelas necessidades específicas, no caso da Laura, e aí ir agregando de maneira a atender todos os demais. A gente está invertendo a lógica das atividades em sala de aula. A minha família vai ficar cada vez mais específica, porque o meu baixinho aqui, o Tel, ele foi diagnosticado com autismo, um autismo ele já é verbal, está indo bem, e a Marília está num processo final de adoção. Pode ser que eu ganhe, mais uma netinha para fazer parte de companhia para a Laura, que é a única menina na turma. Continue, por favor. Bom, então, a partir daí, fui uma das fundadoras do GT13, do grupo de trabalho Diferença, Inclusão e Educação Matemática da SBEM. Fui assumir a coordenação, atualmente estou na vice-coordenação. Pode passar, por favor. Me aposentei da UEM, mas atuo como professora de pós-graduação, dos programas de pós-graduação em Educação e Ciências e Educação Matemática, mestrado e doutorado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sou uma professora, pesquisadora, voluntária sênior, quer dizer, trabalho de graça, e sou também, nas mesmas condições, professora do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual do Paraná. Pode passar, por favor. Tem uns herdeiros intelectuais aí, eu já orientei, concluídos, 14 mestrados, nove doutorados, dois pós-docs. Não tenho ideia de quantas orientações eu participei, não fiz esse levantamento. No momento, eu tenho mais quatro orientações de mestrado, quatro de doutorado e um pós-doc em andamento. Passe, por favor. Sou co-líder de três grupos de pesquisa. O GPDIMA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática da Matemática, que está com o projeto atualmente financiado pelo CNPQ, a minha parceira e a professora Veridiana Rezende, a minha herdeira na área de didática da matemática, e o grande projeto nosso, a gente está mapeando o campo conceitual da função afim. Nós temos o GPDM, que é um grupo que a gente tem, o líder oficial é o professor Marcos Bessa de Menezes, da Universidade de Pernambuco, mas trabalhamos juntas ali a professora Marilena Bittar, da Federal de Mato Grosso do Sul, e eu, e o professor Luiz Márcio Farias, da Bahia. Esse grupo é um grupo que a gente resolveu, ele é didática e educação matemática inclusiva. A gente está trabalhando para que as pesquisas não mais, em educação matemática inclusiva, não mais se sustentem, principalmente em relação às pessoas com deficiência, em vigotes, nas coisas da psicologia. E, ao mesmo tempo, a gente tem mostrado que as teorias da didática da matemática, por considerar sempre um sujeito universal, têm lacunas. E essa nossa pesquisa já está sendo divulgada na França com grande receptividade. E tenho também o grupo de estudos e pesquisas em surdez e ensino da matemática, que eu lidero junto com o Fábio Borges, meu aluno de doutorado também. Eu digo que a Veridiana é minha herdeira na didática da matemática e o Fábio na parte da inclusão. Trabalhamos aí. Segue, por favor. Atualmente, a minha vida está assim. Sou uma mulher da mala, das malas, tenho duas malas, uma mala grande que vai minha roupa, meus remédios, meus anéis, minhas coisas todas, e uma outra mala que eu levo notebook, o meu Kindle e as coisas de trabalhar. E aí, eu fico. Cada filho tem sua casa, eu fico 15 dias na casa do filho, de cada filho, vou para a praia que a gente tem uma casa lá, o João só fica lá. Então, incluo o João nesses meus roteiros, passo uns tempos com ele na praia. Continua, por favor. Na família, estou aí, feliz da vida, curtindo esses netos maravilhosos. Os meus dois grandão, Gabriel e Jorge, Gabriel esse ano vai fazer já o vestibular. Aqui, os três do meio, a Laura, o Daniel, que é esse que mora aqui, que estou aqui com ele hoje, e o Guilherme, e ali do lado, o Pititico Hotel. E o sonho, pode passar, o sonho antigo de ser veterinária, eu realizo com esse povinho aí que acompanha a gente, fica em Maringá ou vai para a praia junto conosco, que adora essa gatinha aqui dos olhos verdes, a Pepa, essa aqui parece o Garfield, laranjadinho, a Cleo, a minha Poodle, o Pititica, a Luna, essa Beagle, e o Kurt Beagle também. Aqui onde o Kurt está, é lá na praia, ele ali se diverte, abre o portão, sai para a rua, passeia o tempo todo. O que eu queria dizer, gente, é que a gente tem que, nós, enquanto mulheres, embora a maternagem, como foi dito aí, é uma coisa cultural, mas a gente também não seria nunca capaz de fazer uma escolha que deixasse os filhos de fora, a gente não faz isso. O que a gente consegue fazer é conciliar, conciliar as coisas, mas não abre mão, não abra mão da carreira, não abra mão, podem, eu esperei 18 anos entre o mestrado e o doutorado, eu queria muito fazer meu doutorado, priorizei minhas filhas, tanto que hoje ambas são professoras universitárias, a Beatriz é professora da Federal do Paraná, de Libras, e a Marília da Universidade Estadual de Maringá. As duas fizeram mestrado e a Marília concluiu doutorado na Unesp de Araraquara. Então, eu sou uma mãe feliz, uma avó orgulhosa e não tenho nenhuma vontade de abandonar a profissão, mesmo estando oficialmente aposentada em 2006. Bora lá, gente, nós mulheres temos muito a oferecer. Pode passar? Obrigada. muito obrigada, professora Elia, nossa, fiquei emocionada aqui ouvindo a sua história e, assim, é impressionante, tem algumas coisas, assim, que eu queria destacar na sua história que parecem um pouco com a minha, porque você é de Maringá, né, e foi professora da Estadual de Maringá, meu marido se formou lá em Física e nós nos conhecemos em São Carlos, na USP de São Carlos. Nossa! Umas coincidências, assim. E é muito interessante, acho que depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso, como que a gente traz aquilo que a vida acaba trazendo para a gente, a gente acaba trazendo também para a nossa pesquisa, né, e a gente tem essa coisa de querer ajudar, entender os nossos filhos e acaba estudando e se aprofundando naquilo, é muito legal, eu gostei muito de conhecer um pouco mais dessa história, é um prazer. Muito obrigada. Agora eu vou apresentar a professora Ana Paula, vou trazer a professora Ana Paula para falar um pouquinho da história dela para a gente. A professora Ana Paula Gonçalves, ela possui graduação em matemática pela Universidade Federal Fluminense e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no programa História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, o HCTE, da UFRJ, foi bolsista capa, atuou na linha de pesquisa de história cultural do infinito sob a orientação do professor Ricardo Kubruzzi. Atualmente é professora da SEDUC e da rede privada no ensino do Rio de Janeiro, na rede privada de ensino do Rio de Janeiro, desculpa, também é professora perceptora do programa de residência pedagógica do curso de licenciatura em matemática da UFRJ e presta consultoria na área de educação na rede privada. Professora Ana Paula, agora com você. Boa noite a todas, todas e todos, mais uma vez agradecendo por estar aqui nesse dia tão importante, feliz por estar dividindo esse espaço com mulheres tão potentes. Meu nome é Ana Paula, eu sou nascida na Ilha do Governador aqui no Rio de Janeiro, sou filha de um casal de nordestinos vindos do Nordeste para trabalharem aqui, ficaram de maior, vieram prestar o seu trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro e eu queria pedir para o pessoal que está organizando colocar os meus slides para eu mostrar quem são essas pessoas e para fazer uma saudação antes de nós começarmos a conversar. Está certo? Pode passar. Eu combinei comigo mesma que toda vez que eu fosse fazer uma fala eu ia trazer essa saudação Yorubá que é a Go. A Go quer dizer pedir a bênção aos mais velhos e aos mais novos e pedir licença para entrar em qualquer lugar que a gente queira seja para fazer uma fala seja para aprender trocar que é o que está acontecendo aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aí uma imagem pequenininha no canto inferior direito da tela é uma foto minha de quando eu participei do ICM 2018 eu nunca pude imaginar que eu poderia estar nesse lugar e esse lugar é um marco na minha trajetória profissional e é um marco na minha concepção enquanto mulher enquanto mãe e na minha descoberta enquanto mulher preta e a gente vai conversar sobre isso ao longo desse papo está certo? Pode passar. Essa é a minha família à direita estamos eu meu companheiro Diogo meus três filhos essa é a primeira foto com toda a família reunida esse que está na minha frente é o Samuel o Samuel está segurando um bolinho um cupcake à frente do Diogo está a Samira que é a minha mais velha e no colo da Samira está a Sarinha que na época tinha 11 dias essa foi a primeira foto que nós tiramos juntos Sarinha foi convidada para fazer um ensaio fotográfico e esse é o nosso primeiro registro à esquerda estamos eu e meu pai meu pai é falecido meu pai faleceu em 2018 ele era cardiopata infelizmente não deu para dar continuidade ao tratamento dele ele não resistiu depois eu vou contar um pouco dessa situação também é uma situação que envolve a questão da maternagem do cuidado ao lado estamos aí a minha mãe dançando uma musiquinha que a gente gosta muito que é o Forrozinho nós duas ali no aniversário do meu primo que na época estava fazendo 60 anos e abaixo meu irmão André meu único irmão que tem um espaço aí de 8 anos entre mim e ele que é a minha primeira experiência em maternagem na época não era mãe mas já praticava maternagem através do nascimento do meu irmão pode avançar então nessa minha questão nessa minha situação de ser mulher eu tenho uma interseção porque eu sou uma mulher que sou uma mulher preta eu sou mãe eu sou uma mulher de descendência nordestina eu sou uma mulher que mora na periferia e sou uma mulher cientista né decidir estudar matemática nessa interseção existe uma série de situações que a gente experimenta e não dá pra gente conversar sobre essa experiência sem entender que tudo isso caminha junto tá certo? pode passar por favor né antes de eu me entender como mulher preta que na verdade eu não fui educada para ser uma mulher preta eu sou fruto de um relacionamento interracial de uma mulher negra com um homem branco né e que na cabeça da minha mãe né filha de um casal de uma mulher indígena com um homem preto né não teve uma filha preta ela teve uma filha branca mas eu vivi vários episódios na minha vida em que eu consegui depois entender o que que isso no que que isso se relaciona com a minha questão em relação a minha profissão todos os obstáculos que eu precisei transpor e antes de aprender a palavra diáspora a minha primeira diáspora não foi a diáspora africana foi a diáspora nordestina eu devo tudo que eu sei culturalmente todas as questões de cuidado todas as questões de aprendizado né de arte de família de estar junto né a minha família nordestina a minha família nordestina é é o primeiro quilombo vamos dizer assim é o meu primeiro grupo onde todo mundo cuida de todo mundo todo mundo ensina a todo mundo né e nesse lugar de mulher de menina né mais velha neta mais velha da família da minha mãe neta mais nova na família do meu pai eu tive uma série de experiências nessa construção do que é ser do que era ser uma mulher né enfim primeira coisa era a questão do cuidado que aparece pra gente desde cedo eu não sou filha de uma mulher que fica em casa tomando conta dos filhos eu sou filha de uma mulher que precisa sair pra trabalhar eu sou filha de um homem que precisa sair pra trabalhar então eu sempre precisei estar ou nos locais de trabalho dos meus pais ou em casa tomando conta do meu irmão então a questão da maternagem sempre teve caminhando com a minha formação tá certo pode avançar um pouquinho além de ser uma pessoa que tem essa história com a maternagem com a questão do nordeste eu tenho uma ligação muito grande com o Rio de Janeiro eu nasci no Rio de Janeiro aí uma das interseções que eu mais percebo em mim é a questão das festas eu sou uma pessoa que eu sou muito festiva eu sou uma pessoa que eu gosto de receber pessoas na minha casa eu gosto de estar em lugares que tem bastante alegria que tem bastante cor e a minha festa preferida é o carnaval eu entendo que o carnaval é um lugar que me traz muito conhecimento muita cultura sabe e eu hoje em dia gosto de estar nesse lugar da pessoa que pula carnaval mas eu já fui questionada e como eu que trabalho trabalho em três escolas tenho um projeto de tutoria na UFRJ tenho três filhos com quem ficam os meus filhos quando eu decido que eu vou fazer determinadas coisas que são feitas para que eu me sinta feliz inclusive às vezes levo eles então assim tem questões relacionadas a nossa forma de viver que ainda são questionadas trouxe para vocês uma delas a mulher esse corpo feminino pode trabalhar pode maternar e pode ser feliz pode se divertir entendeu as pessoas ainda duvidam um pouco disso pode avançar um pouquinho por favor bom então eu sou uma pessoa que é construída por uma série de interseções né e aí o que tem que contar um pouco para vocês dessa questão da minha escolha profissional né na verdade eu começo a minha história de estudante sendo uma estudante de uma escola particular que fica na minha rua porque a minha mãe precisava trabalhar numa casa de família e uma das diretoras da escola conseguiu uma bolsa para mim e aí eu ficava em tempo integral nessa escola minha mãe trabalhava e me buscava lá na parte da tarde eu saio dessa escola vou para a escola pública Clélia bem disse aqui que na época dela a escola pública era uma escola excelente eu peguei um pouco desse momento peguei o finalzinho e aí participo de um sorteio entre uma das melhores escolas públicas do meu bairro e a minha mãe começa a ter que se organizar para ir buscar a filha mais cedo e tal depois que eu termino esse ensino fundamental eu faço um concurso e passo para uma escola num bairro distante do meu vou estudar na Tijuca e aí começa a primeira situação né de misoginia que é fazer um curso que é predominantemente masculino que na época era o curso de processamento de dados numa num lugar de uma mulher que não tinha acesso a tecnologia num momento que era década de 90 em que você não tem um computador em casa quem tinha computador em casa era riquíssimo poucos tinham esse acesso e eu atrevida decidi fazer essa seleção no dia da seleção acontece um acidente na saída da ilha do governador cai um poste e aí eu fiquei presa no engarrafamento minha mãe sempre atuante daqui a pouco vocês vão ver a foto da minha mãe minha mãe é uma pessoa incrível disse que a gente tinha que ir mesmo que chegasse atrasada para fazer a prova eu cheguei quase uma hora depois me deixaram fazer a prova porque eu não tinha tido contato com nenhum outro candidato era uma segunda etapa de uma prova e eu sou aprovada e eu faço essa escola técnica que na época era processamento de dados quando eu estou quase terminando eu vivo uma experiência de visitar o arsenal de marinha do Rio de Janeiro como estagiária uma outra luta que é me colocar nesse lugar de mulher na área de TI num ambiente predominantemente masculino quase não tinha mulheres e quando eu termino o ensino médio com 16 anos eu não consigo ingressar na universidade porque eu fiz escola técnica aí eu decido que eu vou trabalhar e aí aparece a minha primeira escolha eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer um vestibular e quando eu entro para a UF não existia na época um curso de informática eu fui fazer bacharel em matemática na intenção de fazer o bacharel e a licenciatura mas com a ideia de seguir na área de TI quando eu começo a fazer as disciplinas do bacharelado ainda trabalhando na área de programação trabalho esse que me manteve pagou o meu cursinho me manteve nos primeiros períodos da universidade eu faço um processo seletivo para ser monitora de lógica para a ciência da computação e sou aprovada só que eu não podia receber a bolsa sendo uma pessoa que tinha carteira assinada então eu abro mão dessa carteira assinada nesse trabalho e começo essa aventura da docência que atendeu os meus colegas a pesquisa e aí a minha vida sempre foi assim eu ouvi muito o que a Clélia falou sempre foi uma vida que apareciam as oportunidades eu ia abraçando nunca foi nada planejado sempre foram as oportunidades surgindo e a gente indo atrás delas certo? pode avançar bom o que aconteceu nesse período? como eu estava num curso predominantemente masculino para acessar esse mercado de trabalho da sala de aula em matemática não foi muito fácil quando ele surge ele surge em cursos preparatórios porque na época ainda não tinha graduação né para fora da universidade a gente podia dar aula particular e tal mas quando a gente começa a terminar a faculdade e procurar o mercado de trabalho os lugares que aparecem sempre são os lugares da maternagem mesmo sendo na educação básica é o professor do final do fundamental 1 é o professor do início do fundamental 2 muito raramente ser uma professora de ensino médio ou de um curso preparatório ou de um curso dentro da educação básica que fosse predominante masculino masculino e ainda é né então a pergunta que o matemático fez uma vez para mim né numa conversa que eu trago aqui para vocês é esse corpo feminino preto não retinto porque ainda tem esse lugar de ser muito branca para ser preto muito preto para ser branco nordestino periférico ele está autorizado a ensinar matemática será que quando eu me coloco como uma professora que estou atuando no ensino médio coordeno será que as pessoas identificam em mim tenho três filhos né identificam em mim uma figura que tem condições de tocar isso em frente será e aí vocês podem imaginar a quantidade de pedras que eu precisei quebrar né a quantidade de situações que eu precisei transpor nisso tudo eu preciso contar a história de algumas mulheres que abriram os caminhos para mim a primeira delas com certeza muita gente que está assistindo conhece se chama Lucinha Villela Lucinha Villela foi minha professora de matemática no sexto ano e no nono ano na escola do município e foi ela que me indicou a escola técnica para que eu fosse estudar né percebeu em mim algumas habilidades que poderiam ser interessantes para a área de exatas e pagou meu primeiro curso de informática onde nós estudamos juntas isso foi uma coisa muito engraçada foi muito divertido a gente aprendeu linguagem no logo foi muito legal na época quando eu entro na universidade eu conheço uma outra professora que foi minha orientadora de didática da matemática que é a professora Maria Antonieta Pirroni que desconstruiu na minha cabeça toda a ideia de que a área de licenciatura é menos importante porque a gente escuta isso o tempo inteiro que ela também falou aqui né que a área de pesquisa e depois eu vou para o laboratório de matemática e sou orientada pela professora Ana Kalev antes disso tudo eu fui orientada também por dois professores professor Jorge Petruz professor Marcelo Correia na área de lógica mas o que me tornou uma professora do chão da terra mesmo da sala de aula foi a experiência com o laboratório foi a experiência com a didática né e sempre conversando com essas mulheres quando eu saio da universidade vou para a sala de aula antes de eu ir efetivamente para a sala de aula eu passo pelas mãos de Ana Paula Benfeita que na época tinha um curso em Copacabana e me chamou para ser estagiária lá então eu sou cercada de mulheres poderosíssimas que com quem onde eu me espelhei né onde eu me inspirei e algumas vezes que eu pensei em desistir pensando que esse lugar não era meu elas nunca permitiram certo então se eu tivesse que responder hoje a essa pergunta esse corpo sim está autorizado mas não é fácil ainda não é já foi mais difícil mas ainda não é pode passar então aqui tem uma linha do tempo eu escrevo um pouquinho né sobre como foi essa trajetória né eu já até falei mais ou menos então eu vou para a graduação termino a graduação termino a graduação em 2001 faço o concurso público para ser educ o iniciozinho eu já descrevi para vocês tá é faço a seleção para ser educ já nessa época eu já sou professora de algumas escolas particulares do Rio de Janeiro eu comecei dando aula no colégio religioso na zona sul do Rio de Janeiro ainda sem ser formada por indicação da Ana Paula bem feita essa minha amiga na época isso era possível se você conseguisse provar que ia se formar em um ano depois eu vou para a Barra da Tijuca começo a trabalhar também numa escola privada na Barra da Tijuca mas eu já trabalhava na CEDUC né já tinha a minha matrícula na CEDUC na CEDUC eu sempre trabalhei à noite já trabalhei com educação de jovens e adultos já trabalhei com pessoal mais novo já participei de projeto é uma experiência que eu curto muito estar e não abro mão e aí eu morando com a minha mãe né dividindo toda essa aventura com a minha mãe com o meu pai com o meu irmão decido ir morar sozinha e decido morar sozinha mesmo assim tipo radical chique solteira sozinha sem querer nada com ninguém ver minha vida e aí eu conheço o Diogo aquele que eu mostrei para vocês lá no início e decidimos formar aí uma dupla ficamos companheiros e essa brincadeira já vai fazer 20 anos em setembro desse ano e isso nasce a Samira aquela mais velha que vocês viram né e quando Samira nasce em 2005 de 2005 até 2016 eu consigo fazer alguns cursos algumas pós-graduações mas nesse intervalo eu tenho os meus três filhos a Samira que é a mais velha o Samuel que é o do meio e a Sara e aí gente estudar nesse espaço foi um estudo autônomo eu não conseguia embora eu tivesse uma rede de apoio muito boa eu não conseguia estar na universidade fazendo um mestrado um doutorado com filhos tão pequenos porque além de ser uma pessoa que era mãe e trabalhava fora eu tinha uma família que não era uma família que tinha grana então muitas vezes o suporte era eu então a prioridade sempre foi o trabalho sempre foi manter né sempre foi aquilo que as pessoas chamam de arrima de família essa sempre foi a prioridade mas eu nunca deixei de sonhar com isso isso nunca deixou de ser uma possibilidade para mim eu sempre pensei nessa carreira e sempre pensei na pós-graduação e na possibilidade de entrar na universidade e devolver toda essa experiência não é muita mas é bastante né que eu tenho na educação básica para as pessoas que vão se formar ou que estão se formando né muito bem um dia eu me matriculo numa pós-graduação da UF que era online e aí começo a conversar com uma amiga minha que estava fazendo mestrado no FRJ isso aí já são os idos de 2014 2015 começo a dizer para ela que eu estava achando muito interessante algumas disciplinas relacionadas à história da matemática à sociologia da matemática e como que isso estava me encantando como eu estava achando interessante poder discutir isso na sala de aula deixo aqui um beijo para os meus amigos Bruno e professor Vanderlei que eram os especialistas nessa área na época que eram os meus professores e aí minha colega Cicleide Valente mais uma mulher atuando na minha vida me pega pela mão e me leva para o FRJ engraçado que eu morava ao lado morava na ilha do governador e já não lembrava mais como pegava um ônibus universitário no fundão para descer em frente ao CCML eu já entendia mais isso embora não tivesse sido aluna da UFRJ frequentei muito aquela biblioteca o MCF pesquisei muita coisa lá mas não sabia mais até esse movimento de me tirar de casa eu ainda com Sarah muito pequenininha Sarah nasceu em 2013 a gente está falando de uma criança de dois, três anos que ainda estava desfraudando né e aí esse Cicleide me leva para assistir aulas no HCTR e eu achei aquilo incrível porque era um curso que não tinha só pessoas de matemática embora Cicleide seja formada em filosofia e matemática tinha pessoas de vários cursos e aí eu entendi né que eu podia fazer minha pesquisa em matemática mas conversando com aquela história que eu tinha me apaixonado na universidade com as sociologias da ciência com as filosofias e tudo mais certo? muito bem faço esse mestrado quando eu me inscrevo no mestrado que eu sou aprovada no mestrado meu pai adoece e é internado e aí eu fiquei aos cuidados do meu pai nessa época eu também fui desligada de uma escola importante onde eu trabalhei 13 anos que era a minha maior fonte de renda e fiquei nesse cuidado com o meu pai com as crianças né meu marido também fez graduação nesse espaço meu marido fez pós-graduação tá fazendo mestrado agora então é uma dupla da mesma forma que os esposos os companheiros das minhas amigas aqui as minhas colegas da live disseram um parceiro que divide tudo né tá sempre comigo nessa luta mas naquele momento com o meu pai eu tinha que me dedicar exclusivamente ao meu pai e aí eu fiz a seleção pro HCTE eu tinha direito à bolsa mas eu abri mão da bolsa porque naquele momento porque eu tinha que estar com o meu pai quando meu pai se recupera consegue sair do hospital e pra casa aí eu consigo ingressar num outro trabalho à medida que o tempo vai passando aparece uma outra bolsa o programa me convida pergunta se eu tenho condições de pegar eu explico pra eles a questão da carga horária tudo direitinho colegiado de curso faz uma reunião pra ver o meu caso e aprova a possibilidade dessa pesquisa acontecer até porque a minha carga horária tava bastante reduzida e aí começa uma nova fase na minha vida intelectual que vai me fazer me reconhecer enquanto mãe enquanto mulher enquanto cientista enquanto mulher preta de uma outra forma por quê? porque com esse desligamento eu passo a ter mais tempo pra minha maternidade com os meus filhos porque era uma loucura eu tinha uma carga horária imensa né com essa situação do meu pai eu começo a repensar o meu sentido de vida né a repensar como que eu existo nesse mundo pra cuidar dessas crianças certo? meu pai vem a falecer no ano seguinte não conseguiu fazer o tratamento que ele precisava no tempo esperado eu tava fazendo o meu curso de mestrado ainda e eu concluo esse curso de mestrado em 2019 certo? quando eu concluo esse curso de mestrado em 2019 um pouquinho antes de concluir em 2018 aparece a possibilidade de participar do ICM em 2018 que é o primeiro congresso internacional que eu participei né que é a primeira vez que acontece o ICM abaixo da linha do Equador eu faço a submissão de um trabalho com um amigo do HCTE e o nosso trabalho é aprovado meu amigo não pôde ir porque ele tinha ido morar no interior de São Paulo eu fui sozinha só que eu tinha uma amiga Elua que até hoje temos contato que tinha me dito que existiria também um evento piloto que era um evento de mulheres matemáticas que eu sabia do evento mas eu não tinha condição de participar dos dois porque eram inscrições caríssimas mas que ela me diz que eu posso entrar no primeiro evento com a credencial do segundo e que ela tinha conseguido também né conversar com a organização para que eu pudesse passar pelo menos lá para conhecer um grupo de mulheres matemáticas negras que estavam se organizando com outras mulheres matemáticas negras do mundo todo e aí gente é um divisor de água na minha vida surreal porque essas mulheres me levam para um lugar de representatividade que eu não tinha porque embora eu tivesse mulheres maravilhosas no meu caminho eu sempre achava que aquele lugar podia até ser meu mas eu tinha algumas coisas dentro dessa minha história que eu não podia almejar estar ali e aí todas nós nos organizamos conversamos decidimos formar um grupo no WhatsApp e esse grupo no WhatsApp tomou uma dimensão imensa que foi trazendo meninas e mulheres da matemática do Brasil todo algumas que não moram no Brasil estão pesquisando fora a gente decide criar uma logo avança um pouquinho aqui os slides para eu mostrar para o pessoal aonde que vai aparecer isso primeiro eu vou mostrar minhas crianças Samira aqui à esquerda Samuel e a Sara Samira vai fazer vestibular Samuel tem 12 anos está no sétimo ano quer ser jogador de basquete está ficando grandão Sarinha está no quarto ano desenha super bem gosta de ciências hoje ela disse que queria ser astrônoma ela estava estudando ciências disse que queria ser astrônoma e essas crianças todas conhecem essas mulheres porque acompanharam durante a pandemia muitas conversas nossas muitas trocas né e entendem que a mãe agora é uma mulher que se entende de uma outra forma pensa em outras perspectivas para além né só esse lugar que ela acha que não devia ser dela pode avançar um pouquinho né e aí é quando eu converso com essas mulheres elas me trazem algumas leituras de algumas de algumas mulheres pretas que eu não conhecia uma delas é Angela Davis e um mote que ficou na minha cabeça é que quando uma mulher preta se movimenta toda a estrutura da sociedade se movimenta e nós estávamos nos movimentando né estávamos e estamos porque continuamos juntas pode avançar um pouquinho pode avançar isso essa é a mulher preta que mais se movimentou essa é minha mãe né e a minha mãe muitas vezes foi essa mulher aí do lado esquerdo que abriu mão de estar cuidando do filho dela vai estar cuidando de outros filhos né então eu às vezes me sinto um pouco assim com relação à educação já me senti mais na educação dos meus filhos que eu ficava muito fora agora eu consigo participar numa outra perspectiva mas esse sentimento né de que a gente está mais fora do que dentro é um sentimento que acompanha a gente e que a minha mãe me ensinou a desconstruir porque ela sempre teve batalhando fora de casa mas nunca deixou de ser presente né e quando eu conheço essas mulheres todas elas tem um pouquinho de uma história de uma mãe que era parecida com a minha e aí eu me identifico nesse lugar da maternidade da maternagem e da ciência da carreira que eu decidi seguir pode avançar aí como eu falei pra vocês a gente se reúne né forma um grupo de matemáticas negras e forma um grupo de leitura de autoras negras algumas cientistas outras não e isso a gente fazia as segundas-feiras à noite durante a pandemia discutimos esses textos e conversávamos sobre as nossas dores era assim como se fosse uma terapia mas era um grupo de estudo e nisso a gente foi se conhecendo trocando e formando alianças pode avançar e aí olha aparecem outras questões né essa foto que vocês estão vendo aí no meio do slide pra quem não tá vendo a gente vai descrever tá o slide tem cinco fotos bem no meio tem uma foto só de mulheres pretas da metade da foto pra esquerda são mulheres pretas matemáticas brasileiras da metade da foto pra direita são mulheres pretas matemáticas africanas e essa conversa traz pra gente uma discussão sobre a nossa origem da onde a gente vem paralelo a isso já tava rolando um grupo chamado matemática substantivo feminino grupo esse da onde sai a ideia de fazer o primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas que é da foto que tá abaixo à esquerda onde a gente também se reúne faz um grupão e nessa foto tem outras pessoas que não são da matemática como a professora Sônia Guimarães a professora Bárbara Karine e outras pessoas que se aliaram a nós nesse grupo de matemáticas no cantinho abaixo tem o primeiro encontro nacional de negrês na matemática que foi online durante a pandemia e a gente já pretende fazer o próximo acima tem um desenho de uma mulher é um desenho feito por uma artista da UFBA essa mulher tem um black power um cabelo grandão e ela usa uma coroa que é desenhada com geometria Sona e ela usa dois brincos num deles tá escrito existe e no outro tá escrito pertence esse foi o símbolo que a gente criou pra dizer que nós existimos e pertencemos a esse lugar da carreira da produção científica da maternagem da maternidade de tudo que nos constrói enquanto mulheres pode avançar pode avançar por favor oi vocês estão me ouvindo pode avançar o slide isso perfeito e aí a gente começa a perceber que nós temos coisas entrelaçadas entre nós né nós não tem problema vamos lá acontece né mas deu uma travadinha nós temos interseções nós temos trocas né e temos acima de tudo as nossas dúvidas será que eu fiz a escolha correta será que eu estou caminhando pelo lugar certo será que eu estou trabalhando mais do que estou me dedicando a minha família essa angústia ela é constante o que importa é a gente nunca desistir de estar em nenhum dos dois lugares como a Clélia falou né e nesse lugar dessas encruzilhadas a gente tem que se permitir errar porque vamos dizer errar muito muito mesmo e conviver com essa questão do erro não é difícil é só a gente entender o erro como uma oportunidade de criatividade uma oportunidade de se reconstruir conviver com essa dúvida né entender que esse conhecimento que a gente constrói é entrelaçado e não conseguimos nos desvencilhar dessa pessoa que a gente é nós somos tudo isso ao mesmo tempo né pode avançar eu agora estou com esse desafio a minha maternagem agora ela vai para além da minha casa eu maternei quando meu irmão nasceu eu maternei quando a minha filiada nasceu eu maternei quando os meus filhos dos meus primos nasceram mas a minha maternagem para além da maternidade agora é cuidar desses residentes pedagógicos não sei se alguém algum deles está me assistindo mas estivemos juntos ontem são seis residentes pedagógicos maravilhosos que são do curso de licenciatura que provavelmente se formarão no próximo período próximo ano perdão e estão comigo à noite numa escola estadual vivenciando essa experiência de estarmos juntos nesse lugar da sala de aula que conversa com a pesquisa na universidade eu posso dizer para vocês sem medo de errar entre aspas né porque agora a gente falou do erro que essa é uma das experiências mais doces e mais amorosas que a minha profissão me trouxe sabe eu acho que é um lugar de troca que eu sempre desejei que é conseguir conversar com as pessoas que estão chegando na sala de aula como essa sala de aula é de fato como ela pode se transformar a partir dos sonhos das perspectivas que essas pessoas têm conversando com cada um desses estudantes a gente também encontra mulheres que educaram e criaram essas pessoas mulheres mulheres mães solo mulheres que moram na Baixada Fluminense mulheres que moram na Maré mulheres que moram no complexo do Alemão com todas as suas histórias de dificuldade de acesso aos seus trabalhos de transporte público de tudo que as atravessa enquanto pessoas que lutam para criar seus filhos e eu estou me apropriando dessa história né dessa história de estar com essas pessoas e de oferecer um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses vinte e poucos aninhos de sala de aula com esses meninos e meninas que estão chegando agora com o olhinho cheio de brilho né pode avançar o meu próximo desafio vai acontecer no sábado eu vou reunir um grupo de pessoas junto com mais dois amigos e a gente vai a Pequena África eu já visitei a Pequena África no Rio de Janeiro na região portuária do Rio de Janeiro para quem não conhece é a região onde fica o Cais do Valongo que é o maior porto de escravos que a gente tem aqui no Brasil tem toda uma história relacionada a isso e o meu grande desafio é trazer para essa aula campo o que a matemática que eu aprendo que eu ensino que eu leio tem a ver com as leituras de cidade que a gente vai fazer ao longo dessa aula campo o maior desafio agora é estar na rua né entendendo essa rua até porque dentro das questões que me atravessa enquanto professora eu tenho nesse momento que estudar uma matemática na perspectiva da cidade e da sociologia aplicada é um dos desafios que eu estou vivendo aí nas novas construções de BNCC e de novo ensino médio pelo menos por enquanto a gente tem que seguir o que está sendo feito a gente tem outras perspectivas mas nesse momento a gente vai fazer esse trabalho com dignidade e com profundidade dentro do que for possível essa aí no cantinho é Bárbara Karine que está com um livro chamado A História Preta das Coisas e nesse livro também traz algumas invenções alguns conhecimentos matemáticos de pessoas pretas no qual eu me inspiro também para desconstruir algumas questões da sala de aula pode avançar né o que eu recomendo que a gente enquanto professora de matemática da educação básica do ensino superior para além das leituras acadêmicas que temos para além dos projetos de extensão que construímos que a gente leia mulheres ler mulheres é muito bom porque a gente consegue se perceber nesse lugar da leitura a gente consegue se transformar enquanto pessoa e esse grupo de leitura que eu fiz com as minhas colegas professoras pretas do Brasil todo e do mundo foi transformador para mim e não necessariamente as leituras eram sobre matemática eram leituras sobre as nossas dores sobre as nossas questões de maternagem sobre as nossas questões de interseções que traziam reflexões que às vezes a gente acha que a gente está só e tem muitas pessoas que dividem com a gente e que apontam caminhos para a gente continuar lutando certo? Pode avançar, por favor E aí eu termino fazendo a mesma saudação eu peço a go licença e a benção a todas as pessoas que dispensaram um pouquinho do seu tempo para me ouvir muito obrigada espero ter contribuído incentivado várias mulheres e meninas a seguirem esse caminho doce que é estar nesse lugar da maternagem dentro da sala de aula dentro dessa dessa carreira e acima de tudo na matemática tá certo? Muito obrigada e uma boa noite ou um bom dia ou uma boa tarde a todas todas e todos Ana Paula obrigado pela sua fala fiquei muito emocionada uma história muito muito bonita e eu queria comentar uma fala sua sobre essa questão né esse sentimento de culpa que colocam nas mulheres né eu sempre me pergunto se quando um homem decide fazer um mestrado um doutorado viajar trabalho se alguém pergunta para eles mas com quem vão ficar seus filhos ou o que você vai fazer ninguém pergunta é sempre para o homem é permitido ele abrir mão da família ele investir na carreira ele investir na profissão e para a mulher é sempre colocado esse sentimento de culpa de que o que né como se a gente não pudesse conciliar né como você falou tudo né então eu achei essa parte assim muito interessante queria agradecer realmente imagino que agradeço a gente vai chamar agora a professora Gisela Boa noite Boa noite é uma honra receber você né Gisela ela é doutora e mestre né em ensino de matemática pelo PEMAT que é o nosso programa lá da UFRJ de pós-graduação e ela está fazendo também o estágio pós-doutoral lá no PEMAT também é professora de junta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro seropédica e é orientadora no programa residência pedagógica no curso de matemática do campus seropédico da UFRJ em colaboração com o PET também lá da UFRJ coordena o programa de pós-graduação em educação em ciência matemática da Rural e orienta alunos na área de educação matemática diversidade inclusão formação de professores que ensinam matemática e também é professora associada do PEMAT e do grupo de pesquisa de tecnologia inclusão matemática e educação e aí a gente agora vai escutar um pouquinho prazer estar com você nessa live e agora deixa eu falar com você Obrigada Geisa o prazer é meu vou pedir ao Hugo para puxar meus slides para a tela eu já estou com a tela compartilhada aqui direitinho Obrigada Isso perfeito Obrigada tá Bom primeiro eu quero saudar a todos todas todos felicitar especificamente ao Matematic Queer pela felicidade mesmo de ter unido três temas tão importantes no contexto feminino que são a maternidade a maternagem e a carreira a gestão o surgimento a gestão e o cuidado com a carreira que a princípio parecem se opor ao conceito da maternidade e que as ideias que estão ligadas à maternagem acabam ressaltando essa hipotética impossibilidade da junção entre carreira e feminilidade e ser mulher né maternar só para a gente já partir tendo isso em mente maternar é diferente de ser mãe né a ideia de maternar tem a ver com o que e se espera socialmente do ser mulher mesmo que não seja mãe né então por ser por se ser mulher por se nascer mulher já se pressupõe uma série de situações que estão ligadas ao cuidado a suavidade na fala a dedicação ao carinho ao zelo que não são por exemplo esperadas de homens né então é muito comum a gente ver por exemplo em famílias em que a necessidade de se cuidar de um dos pais por exemplo que tenha ficado por idade mais aduentado é sempre esse cuidado sempre cabe à filha né mesmo que tenha muitos irmãos a filha é quem fica é com ela que fica a atribuição do cuidado por exemplo né a professora né especialmente o professor dos anos iniciais mas isso também se estende aos anos finais e ao é ao ensino médio e à universidade a professora sempre se supõe que ela vai ser mais carinhosa que ela vai ser mais atenciosa que ela vai ser mais flexível que ela vai ter mais cuidado carinho doçura na hora de falar e é quase estranho né quando a mulher não tem essa postura de maternar né então a ideia da maternagem tá muito ligada a essa expectativa social ligada ao ser mulher né e não tanto necessariamente ligada à maternidade né a ser mãe então é isso que a gente vai ter em mente é pra gente poder é pra eu poder compartilhar com vocês algumas experiências minhas de vida é aqui tá então deixa eu seguir aqui bom Gisela Pinto né sou eu mas eu não posso dizer o meu nome numa live sobre maternidade maternagem e carreira sem colocar os meus codinomes Gabriela Beatriz e Thalita Pinto né elas são a minha definição acho que a minha definição tá dentro disso também são essas três meninas que a gente vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho melhor daqui a pouco bom mas de onde é que eu vim né eu nasci em 1973 fiz 50 anos felizmente meio século de vida agora uns 10 dias atrás aproximadamente filha de professores tá são esses dois lindos que estão aqui aqui nas pontinhas dessa foto mais à direita aqui é minha irmã Ana e aqui é Betinho que é um irmão de vida assim tá então meus pais são professores então eu sempre cresci eram né professores eu sempre cresci com essa imagem da mãe que trabalha ela trabalhava menos que meu pai meu pai era a pessoa que tava sempre fora trabalhando com mais regularidade mas minha mãe também sempre trabalhou né sempre foi professora e então nunca foi estranho pra mim fazer faculdade e me propor a trabalhar na verdade eles até orientavam a mim e a minha irmã na época que nós não nos casássemos ou não fizéssemos isso de antemão que nós cuidássemos das nossas carreiras e da construção do nosso da nossa independência da nossa autonomia e tudo mais né então eu comecei a graduação em 90 e em 94 a minha mãe faleceu e ela teve teve câncer né eu tinha 20 anos mais ou menos quando ela faleceu em 96 minha primeira filha nasceu na verdade ela não foi da minha barriga ela nasceu da barriga da minha irmã a minha irmã tem uma situação muito peculiar de vida hoje então desde os 4 anos de idade desde que a Gabi nasceu ela está sempre comigo sempre numa relação de quase filha comigo apesar de não ter sido gerada na minha barriga né e Betinho que é esse da camisa verde aqui é o pai dela né a Ana é a mãe minha única irmã e Betinho é o pai que é esse meu companheiro de vida meu irmãozão assim de vida é o pai da minha filha mais velha né Gabi hoje está com 26 quase 27 anos eu me formei comecei a minha vida profissional de uma maneira mais formal a partir de 97 mas eu trabalho desde os 14 anos padaria bobs aula particular mas como professora de uma maneira mais formal somente a partir de 97 então eu venho de um lugar que é muito confortável porque nunca foi estranho estudar estudar sempre foi um estímulo estudar sempre foi uma prioridade na verdade estudar sempre foi esperado e isso me mostra o quanto que é importante esse estímulo familiar é a inspiração a gente servir de exemplo a gente ser exemplo a gente ser transparente né então eu tenho muito a agradecer aos meus pais hoje em dia por eles terem sido quem eles foram na minha vida pra mim né a minha mãe por um pouco menos de tempo mas o meu pai até 13 anos atrás ainda estava na minha vida né aqui nesse nesse plano né bom em 94 eu tive meu primeiro casamento foi o mesmo ano que minha mãe faleceu no finalzinho do ano minha mãe faleceu no comecinho do ano no final do ano eu tive meu primeiro casamento minha primeira união em 96 nasceu Gabi depois em 97 eu tive a minha primeira atuação profissional formal na Seduc do Rio né professoras de matemática já desde então curiosamente trabalhando com formação de professores depois em 99 eu me tornei professora na Secretaria Municipal de Educação daqui do Rio de Janeiro também em 2001 eu tive minha primeira relação com a pós-graduação que é um investimento na continuidade da carreira né até então além da Gabi eu não tinha filhos né então era uma gestão razoavelmente simples e na UFRJ não era ainda o PEMAT né isso é anterior ao PEMAT mas era a semente né era uma especialização ligada ao projeto fundão e foi o primeiro momento em que eu tive essa convivência com a pós-graduação em que eu me senti extremamente acolhida nessa casa na UFRJ projeto fundão PEMAT eu acho que acolhimento é uma das palavras que melhor define sentimento que eu tive naquela ocasião e quando a gente começa a caminhar por pós-graduação ter essa ideia do acolhimento é muito importante né faz muita diferença é porque é um caminho árduo e que nas diversas dimensões da nossa existência né em 2003 eu me separei do meu primeiro companheiro e me uni ao meu segundo companheiro numa transição bem célebre de um para o outro né e aí veio 2004 2004 foi um ano de muitas coisas muitas coisas aconteceram né então em 2004 eu tive a minha primeira tentativa de mestrado aconteceu tudo ao mesmo tempo primeira tentativa de mestrado eu comecei a construir a minha casa que é onde eu moro hoje junto com meu então companheiro eu fui chamada num concurso pra FAETEC de 40 horas eu também fui chamada num concurso pra Angra dos Reis que eu tinha passado e aí loucamente eu assumi as quatro matrículas eu continuei com as duas matrículas que eu já tinha na Seduc do Rio e na Secretaria Municipal de Educação do Rio assumi mais uma de 40 horas na FAETEC e mais uma de 16 horas em Angra dos Reis e também gravidei da minha primeira filha de barriga que é a Bia e assim foi um ano louco mas muito interessante né por quê porque ali eu trabalhava muito eu não estava estudando a minha primeira tentativa de mestrado é claro que eu teria que fazer algumas escolhas então a minha primeira tentativa de mestrado que foi na estatística lá na UFRJ eu acabei não seguindo adiante pra poder dar andamento nas demais situações nessa ocasião inclusive foi curioso porque na entrevista né pro mestrado é o que a Ana Paula comentou aconteceu me foi perguntado né se eu tinha filhos né e e assim é uma coisa muito curiosa né porque eu acredito que essa pergunta não tenha sido feita pros outros candidatos do sexo masculino que ali estivessem sabe é o filho é da mãe essa é a hipótese né que tá por detrás assim como o cuidado cabe a mulher o filho cabe a mãe né uma coisa implicada na outra só que num subconjunto né é isso achei muito curioso me deu vontade de responder de uma forma mal criada na ocasião mas eu sou uma pessoa bem comportada e não respondi de forma mal criada né bom é em 2006 eu então entrei pro mestrado no PEMAT ocasião em que eu fui entrevistada pelo Vitor Giraldo foi minha entrevista de mestrado foi com o Vitor e com o Cássio Nery se eu não me engano e ninguém me perguntou eram dois homens me entrevistando e ninguém me perguntou se eu tinha filhos então mais uma vez a gente pode observar aí a ideia do acolhimento do ser recebido por quem você é e de você se sentir valorizado e importante naquela casa né e foi assim que eu me senti seguindo esse percurso justamente para não me alongar muito em 2008 eu terminei o mestrado março não julho de 2008 eu terminei o mestrado e terminei já enfim uma semana depois tomando posse no meu primeiro vínculo federal que foi o IFRJ lá de Nilópolis e aí eu terminei o mestrado a Bia que é a minha filha mais velha de barriga estava com um ano e pouquinho e a Tatá ela estava não na verdade a Bia estava mais velha quando eu entrei para o mestrado a Bia estava com um ano e meio um ano e três meses por aí e quando eu terminei o mestrado eu estava grávida da minha filha mais nova de barriga que é a Tatá né nessa ocasião nesse meio tempo do mestrado eu me ausentei de casa por diversas vezes e por diversas razões né e aí vem o que a Ana falou muito bem né compartilhou muito bem a Clélia também a culpa né é como se a culpa fosse nossa companheira de travesseiro de vida de conversas é como se a culpa fosse um ser né um ser que assombra e a culpa a ausência e aí você começa a sentir ou a supor que você está deixando várias lacunas ao longo do que é esperado de você enquanto mulher enquanto mãe enquanto esposa enquanto gestora da casa né acredito que o fato de eu não ter comigo nem mãe nem irmã nem tias nem família né de uma maneira mais próxima tenha talvez acentuado isso um pouquinho porque me colocava numa situação de protagonismo absoluto dentro desse seio familiar né mas a gente segue né segue de que forma delegando então é uma coisa que eu precisei aprender a fazer conviver com a minha própria culpa dialogar com a minha própria culpa espantá-la por vezes né e delegar né e felizmente e felizmente o pai das minhas filhas de barriga e o pai da minha filha que não é de barriga eles nunca se furtaram a ser pais e a cuidar né é talvez nunca tenham se furtado porque eu sempre deixei pra eles fazerem também né eu nunca assumi só pra mim nunca tomei como sendo só minhas essas responsabilidades do cuidado com as filhas né então eu viajava e era muito interessante quando eu tava assim Montes Claros Rondônia Cascavel as pessoas perguntavam assim as cursistas do proletramento com quem estão suas filhas porque eu saía falava com elas ligava pra elas comentava a gente fala dos filhos quase em tempo integral né principalmente quando a gente tá longe conversando com a culpa por conta da distância e aí elas os cursistas sempre perguntavam mas com quem estão suas filhas com o pai ah mas você tem coragem de deixá-la com o pai é não tenho não tô deixando com o pai eu não tô deixando num lugar estranho né tô deixando com o pai então eu isso é uma coisa que eu ficava num mantra repetindo pra mim mesma sabe pra eu lidar bem com isso em 2010 veio concurso pra rural e aí eu fiz aqui pra pra cidade de seropédica né pro nosso campus de seropédica que é o campus mais antigo e desde então eu atuo profissionalmente somente na rural tá em 2013 eu comecei uma o doutorado em São Paulo comecei como ouvinte fiz a seleção no finalzinho de 2013 2014 eu comecei formalmente como aluna mas 2015 aí cursei o ano de 2014 em São Paulo novamente toda semana passando em torno de dois a três dias fora de casa viajando minhas filhas largadas abandonadas e essas coisas todas que a cabeça da gente fica elocobrando né elas estavam com o pai estavam na casa delas e estavam com o pai enquanto eu estava saindo pra ir formar e era uma coisa muito engraçada porque as meninas brincavam de ir trabalhar sabe quando eu tava em casa fim de semana elas brincavam de botar a bolsa assim vou trabalhar daqui a pouco eu volto meus amores elas falavam assim com as bonecas sentadas pelo chão com os ursinhos né era muito curioso porque aquele era o exemplo que elas tinham de mim mas é legal porque elas nunca faziam isso contra feitas sabe elas sempre tinham essa brincadeira com um tom de leveza e de alegria e que eu acho que é uma coisa que eu consegui transmitir a elas tenho conseguido transmitir a elas ao longo desse tempo né prazer no que eu faço eu gosto muito de estar em casa mas eu gosto muito de ir trabalhar eu gosto muito de estudar então acho que isso de novo vai na questão do exemplo né o lar que a gente constrói como mãe que trabalha que gere uma carreira e da qual se espera que materne nos lugares por onde transita né é bom eu terminei doutorado em 2018 e novamente a gente precisa ressaltar a questão do acolhimento no doutorado e quando eu falo em PEMAT em Fundão né nesse programa doutorado mestrado eu não tenho como deixar de citar eu coloquei essa imagem da Lilian Cláudia e Lúcia projeto Fundão mas tem tantas outras Maria Laura né que a gente deveria que eu deveria ter colocado aqui mas essas três mulheres elas são inspiração a gente inspira mulheres e homens a medida em que a gente vive transita e é feliz fazendo o que faz sabe quando a gente convive um pouquinho com Lilian Lúcia Cláudia e com todas as mulheres maravilhosas que estão pelo projeto Fundão a gente se inspira e consegue seguir adiante e encontrar nelas essa inspiração a Cláudia especificamente foi minha orientadora tanto no mestrado quanto no doutorado então fica eu falo isso de uma posição de convivência mesmo tá bom hoje em dia eu só trabalho na rural né já teve época que eu tinha quatro matrículas era doutora do CBERJ e tal mas hoje eu tenho só a rural mas dentro da rural né a gente eu não faço só aula né dentro da rural hoje eu dou as aulas de graduação eu tô na vice-coordenação do curso de graduação em matemática eu tô na coordenação do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática eu tô na coordenação do grupo do NAI relacionada a Libras e Educação de Surdos que é o nosso núcleo de acessibilidade e inclusão eu sou docente orientadora da residência pedagógica atuo como tutora também auxiliando né tutora auxiliar no grupo PET Matemática e Meio Ambiente dividindo com uma outra amiga muito querida professora da universidade também eu sou orientadora de estágio e eu tenho orientandos tanto de graduação quanto de pós-graduação alguns ainda pelo PEMAT inclusive já em fase de finalização então eu venho pra casa quando eu tô em casa eu tô de recesso agora por exemplo mas eu trabalho né eu trabalho feliz tranquila e sou feliz também quando eu saio do trabalho né em termos de grupo de pesquisa hoje eu coordeno um grupo recém um grupo bebê ainda que é o Rensut História e Educação Matemática e Mulheres Saberes, União e Trajetórias que é um grupo que é voltado pra questão do ser mulher no mundo da matemática então a gente trabalha com maternagem trabalha com questões de gênero são os nossos campos de pesquisa e de estudos tá e há mais tempo eu integro também o nosso time aqui pela pelo PEMAT o FRJ mas é um grupo que é interinstitucional que é o Tecnologias Inclusão Matemática e Educação esses são alguns fragmentos e dimensões da minha vida e que me fazem muito feliz né o cuidado o cuidar é função de todos do ser humano não é função da mulher é responsabilidade de todos que se põem a lidar com seres humanos e lidamos com seres humanos o tempo todo portanto o cuidado é função de todos nós e meus contatos minhas meninas pedaços de mim e pedaços da minha vida eu só tenho a agradecer mesmo por poder estar aqui com vocês essa noite e obrigada gente que honra participar dessa dessa mesa com vocês eu assim estou encantada eu ficava aqui nos bastidores assistindo e sorrindo e ouvindo vocês assim realmente foi muito especial para mim Geisa quer comentar alguma coisa eu ia comentar uma da fala da Gisele que ela falou sobre acolhimento e eu lembrei quando eu gravidei no meio do mestrado e quando eu conheci minha orientadora eu estava grávida e aí quando eu fui pedir para ela para ser minha orientadora eu falei assim só que tem um problema aí ela falou qual o problema eu falei o problema é que eu estou grávida e ela falou assim para mim por que isso seria um problema então foi uma das coisas assim que é aquilo a gente já se coloca a culpa previamente a gente já se se coloca como um problema porque a gente está grávida porque a gente vai ser mãe e aquilo assim me deu uma segurança muito grande então essa palavra me lembra isso eu queria falar uma coisa que eu também também passei por isso eu assumi a diretoria do departamento de educação especial da secretaria educação do Paraná e o trabalho era em Curitiba e a minha casa era em Maringá mora em Maringá e aí eu estava já naquela eu vou não vou e a minha luta toda era para criar uma escola para surdos que a gente tinha a instituição mas não tinha não tinha prédio não tinha nada a gente não e aquela coisa e eu recebo esse convite também caído do colo que nem diz a Ana as coisas da minha vida tudo eu caí no colo não planejei nada não procurei nada e aí eu estou conversando assim na família vou ou não vou vou ou não vou e o meu filho mais velho falou assim mãe a senhora vive falando que quer fazer essa escola agora que tem chance a senhora não vai tem que ir e eu fui então eu viajava todo domingo à noite para Curitiba ficava segunda, terça, quarta quinta lá e voltava a quinta noite passava sexta, sábado e em casa muitas vezes com quem você deixa seus filhos sabe quem fica com seus filhos pelo amor de Deus você fica a semana inteira fora e eu digo ué estão na casa deles com o pai dele o meu marido falava que ele se sentia tremendamente ofendido com esses questionamentos ele dizia estão me ofendendo porque eu não sou nada eu não sou não sou ninguém né essa coisa então é muito muito difícil mesmo as pessoas entenderem agora a culpa a culpa é terrível a culpa me acompanha até hoje agora em relação aos netos sabe ai meu Deus eu não ajudo muito as outras avós ajudam muito as outras avós podem ficar com os netos e eu não posso ficar com os netos e quando eu chegava de Curitiba que eu passava aquele finalzinho de semana eu queria fazer tudo naquela sexta eu queria olhar os cadernos de todo mundo eu arrumava as gavetas de todo mundo aquilo eu queria deixar as roupas prontas ver se o uniforme tudo tudo e aí um dia eu sempre tive essa mania pôs todo mundo junto para conversar e aí eu falei assim ai gente então está dando tudo certo está tudo bem a mamãe está fora mas está tudo vocês estão bem cuidados aí o Vitor meu segundo falou assim mãe só tem uma coisa quando a senhora vem é muito chato a senhora acaba com a vida da gente então eu achando que estava fazendo uma falta incrível e o problema era quando eu vinha porque quando eu vinha eu comprava tudo queria fazer tudo olhava os cadernos amor de Deus mãe quando a senhora vem a senhora deixa a gente louco e assim essa coisa da culpa vai nos acompanhar a vida toda e aí vem dá tanto prazer como eu disse para vocês que eu estou aposentada desde 2006 até hoje eu não percebi porque todo mundo fala assim ai mas para de trabalhar vai fazer alguma coisa que você gosta mas eu faço o que eu gosto eu estou fazendo o que eu gosto eu adoro dar aula eu adoro escrever eu faço o que eu gosto esse é o meu hobby então eu vou continuar assim até eu vou morrer no palco acho caidinha lá na sala de aula e é tão bom para os nossos filhos assim acho que todas aqui falaram isso influencia a forma como eles vêm também essa questão da mãe trabalhando e gostando do que faz e eles estão ali também participando de tudo com a gente porque a gente acaba compartilhando com eles também as minhas filhas estavam assistindo ali eu vi eu vi no chat eu também vi essa minha mãe eu achei tão bonitinho e aí eu acho que isso é importante porque todas nós ou estamos em pós-graduação como alunas ou como professoras ou como colegas ex-colegas sei lá mas essa palavra de alento de vamos em frente vai dar certo entendeu? vai dar certo vamos lá curte o momento curte o momento sabe? não tem problema você deixar os filhos com alguém que seja de confiança né? não tem problema nem que seja para sair sabe? para tomar um chopp sabe? faz parte da vida gente a gente tem que viver também né? então acho que falar isso com todas que nós encontrarmos eu digo até com homens também porque isso é exemplo é a gente responsabilizá-los e fazer perceber que eles têm a responsabilidade do cuidado e da paternidade também os meus filhos vamos aprender a paternar também né? os meus filhos são assim né? e eu acho que o meu marido é assim porque a minha sogra foi uma batalhadora a minha sogra deixou eles ela assumiu um concurso de professora do estado de São Paulo ela deixou eles com o pai e com a mãe dela também e foi assumir no interior imagina a minha sogra tá? então para o meu marido isso tudo é muito natural né? muito natural como é natural para os meus filhos também então e aí eu sempre fazia o seguinte eu quando eu vi assim amigas minhas que falavam a mamãe precisa trabalhar a mamãe precisa ir eu não eu catava a minha bolsa igual você falava assim e dizia assim para eles eu vou trabalhar não mãe fica aqui eu falo vocês não vão para a escola vocês não gostam de ir para a escola não curtem seus amigos eu curto o meu trabalho com licença que agora é minha vez sabe? e foi como eu fui fazer o doutorado eu cheguei para todo mundo lá e disse ó vocês estão tudo grandes fiz o que eu podia fazer tchau e benço sempre quis fazer doutorado fui embora larguei todo mundo fiquei quatro anos fora na outra cidade fazendo o doutorado quer dizer essa história de ser a mulher da mala já me acompanha faz tempo falando em doutorado que você foi fazer o doutorado a Jéssica colocou aí tem um comentário da Jéssica falando que já me falaram que só fiz doutorado porque não tenho filhos os julgamentos vêm por todos os lados desde que sejamos mulheres é verdade a gente está falando da nossa experiência como mães mas se a mulher também decide não ser mãe ou prorrogar um pouco postergar a maternidade também para seguir a carreira ela vai ser julgada também da mesma forma essa minha uma das minhas filhas a Marília ela optou por não ter filhos optou por não ter filhos e dizia assim olha se um dia eu quiser ser mãe eu vou adotar eu não preciso pôr mais gente no mundo e agora ela está num processo de adoção sabe já estamos caminhando e eu estou muito feliz com isso então a minha família é uma família que se você falar contar alguma coisa eu falo lá em casa também tem já passei por isso já passei por aquilo porque é muito grande e com muita muita variedade mesmo que legal gente ó infelizmente a gente tem que encerrar a live por causa do pessoal do Dirac a gente tem que respeitar os horários eu quero agradecer novamente a Lohane e a Mariana por estarem aqui conosco até agora tiveram muitos elogios as histórias de vocês e assim eu só tenho a agradecer da minha parte também foi pra mim muito bom e aprendi muito também com as histórias de vocês se vocês quiserem fazer mais algum comentário agora no final Geis aí todas vocês pra se despedir eu quero agradecer as meninas a Lohane e a Mariana porque foi por causa de vocês que as minhas filhas puderam acompanhar a minha fala e não é sempre que elas têm essa oportunidade de ouvir porque não dizer ouvir de ouvir a mãe falar então muito obrigada muito obrigada pelo convite foi um prazer uma delícia estar aqui eu quero agradecer pelo convite pela possibilidade de estarmos juntas e pelas minhas filhas que sempre me emprestaram pro mundo da mesma forma que eu as empresto e emprestarei sempre pro mundo também porque a gente sempre volta porque a gente é feliz quando volta também né e que é isso obrigada eu queria agradecer ao matemático e mais uma vez pelo convite agradecer as intérpretes por levarem a nossa fala tão mais longe né Clélia tantas pessoas que estão podendo nos ouvir e ter acesso ao que a gente está conversando é tão bom queria agradecer a vocês duas a Bruna a Geisa também por terem me acolhido né nessa roda tão legal e dizer pra vocês que cada filho que eu tive como Clélia falou né nada foi planejado tudo aconteceu na minha vida do jeito que tinha que acontecer mas tudo que eu faço na minha vida é por eles pra eles o tempo todo e essa ida e essa volta são constantes né eu tenho uma amiga chamada Renata Medeiros que está se especializando na área de inclusão Clélia e a gente tem uma brincadeira num trabalho que a gente chama de Vogue Pedagógica a gente faz umas fotos engraçadas e tem uma foto nossa num cartaz do lado do Freud né e a gente dá aula numa escola alemã aí a gente faz uma legenda alemã que quer dizer assim Freud que negócio é esse de culpa materna sabe e aí a gente fica chamando as pessoas pra esse papo a culpa sempre vai existir não tem jeito o que a gente tem é que saber conviver com ela e toda vez que ela começar a apertar muito a gente a gente fala aqui não aqui não porque aqui tem muito mais alegria muito mais coisa boa acontecendo do que essa coisa que nos angustia e eu vou dizer assim é sempre e olha todas nós falamos de nossos companheiros né como eu digo a gente consegue quando a gente tem uns parceiraços do lado né que é o único que não me cobra sabe os filhos cobram os netos cobram mãe quando para de trabalhar vai não sei o que eles não deixa ela tá feliz deixa ela vai em frente vai embora vai fazer tua vida vai ser feliz e é isso aí mesmo é isso então sigamos para todas as mulheres que estejamos assistindo não desistam né de nada não desistam de nada não desistam olha gente de nada os filhos de vocês ó os filhos só terminar só essa frase os filhos de vocês estão indo pro vestibular agora tá eu tenho um que é juiz de direito eu tenho um outro que é professor de história um baita professor dá aula em cursinho um monte de coisa tem um outro que está gerente do Banco do Brasil trabalha super bem as duas meninas são professoras universitárias todo mundo tem sua casa todo mundo tem sua família quer dizer tá todo mundo vivo maravilhoso dando conta mesmo com essa mãe que vivia com a mala na mão então gente bora pra frente o amor o cuidado não se mede por tempo se mede pela qualidade e também porque se a gente não está feliz a gente não faz ninguém feliz verdade obrigada Clélia obrigada por essas palavras muito obrigada muito obrigada gente queria agradecer o fechando o matemático e e terminar a fala também falando né é enquanto assim por mais que a culpa venha a gente tem que né se colocar como exemplo seja pras nossas filhas ou mesmo pros filhos que é mãe de de filho homem e assim é na minha família assim a minha irmã mais velha é doutora também ela também tem uma filha também o marido dela sempre né participou bastante da da paternidade realmente então é que a gente continue inspirando mulheres meninas e homens também pra educando educando os meninos educando bem os meninos porque se muitos são machistas a gente tem um pouco de culpa é verdade temos que educar os meninos obrigada Lohan obrigada Mariana e beijo pra todos obrigada gente tá tá Obrigado.